Olá, muito bom dia! Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agro Negócio e eu desejo para você um dia muito abençoado e com muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do preço do diesel que começa a preocupar os setores produtivos e principalmente o setor de transportes. Você vai ver que o mercado de máquinas e implementos agrícolas está com o freio de mão puxado. Você vai ver também que no nosso comentário o cooperativismo ainda é uma das melhores saídas para qualquer setor produtivo. Vamos falar do cadastro ambiental rural e também as taxas de juros e vamos comentar dos fertilizantes. Vou falar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas E nós vamos falar sobre o parque industrial europeu que está diminuindo a cada dia. E que reflexos isso pode dar aqui para o nosso país. Poderá ser uma janela de oportunidades. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do preço do diesel que começa a preocupar os setores produtivos e principalmente o setor de transportes. Segundo os dados do índice de preços Tiktilog, que é o IPTL, o levantamento consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustíveis, trazendo uma média precisa. O preço médio do litro do diesel comum fechou o mês de agosto a R$ 5,48, um aumento de 8,5% ante os primeiros 10 dias do mesmo mês, data anterior ao reajuste de 25,8% do valor repassado às refinarias, válido desde o último dia 16. O diesel S10 foi comercializado a R$ 5,63 nas bombas de abastecimento do país, com um acréscimo de 8,9% em relação aos primeiros 10 dias de agosto. Segundo a Diretoria-Geral de Mobilidade da Enderred Brasil, no comparativo com julho, o aumento chega a 9% para o diesel comum e a 10% para o tipo S10. Todas as regiões brasileiras registraram aumento para os dois tipos de diesel, com destaque para a região centro-oeste, onde a alta chegou a R$ 9,15. Opa, desculpe, 9,15% para o comum e 9,3% para o S10, ante os 10 primeiros dias de agosto. Nenhum Estado brasileiro registrou redução no preço do diesel, e o aumento mais expressivo foi 18,7% para o diesel comum lá em Alagoas, que fechou o período com um litro a R$ 6,02. E agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas. As vendas de tratores e máquinas agrícolas, vamos dizer assim, no geral, caíram 8,8% em julho, no comparativo com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pela FENABRAVE, associação que representa concessionárias e revendedores de equipamentos usados no campo. Na comparação com junho deste ano, houve queda de 27,5%. E na série, sem o ajuste sazonal, de janeiro a agosto deste ano, as vendas de tratores e máquinas agrícolas acumulam queda de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da baixa, a FENABRAVE destaca que existem sinais de melhora na comercialização de algumas máquinas agora no mês de agosto. Apesar de já estarmos em setembro, mas é o levantamento de agosto. Sobretudo de plantadeiras, notou-se uma melhora nos novos negócios em agosto. Fruto do plano safra, cujo plantio começa agora neste e no próximo mês, que faz com que a renovação de maquinário ocorra pouco antes. Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos de veículos. Os números de máquinas, elas precisam ser levantadas pela FENABRAVE com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem basicamente de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, que foi divulgado há pouco pela associação, com dados relativos a agosto. E agora no nosso comentário, você vai ver que o cooperativismo ainda é uma das melhores saídas para qualquer setor produtivo. Confira. Olá, tudo bem? Nós estamos vivendo momentos difíceis e indefinidos na nossa economia, na nossa sociedade, na educação, na saúde e principalmente no setor que garante a comida no prato da maioria dos brasileiros e que mantém a balança comercial do nosso país sempre no azul. Nós estamos falando do setor agropecuário. Na minha vida, com 34 anos de comunicação no agronegócio e também como produtor, jamais vivi uma situação como a que estamos presenciando hoje, não só no mundo como atualmente no Brasil. principalmente porque estamos sem um rumo, sem um norte. A única certeza é que estamos à deriva e mais ou menos naquela do salve-se quem puder. O que a pecuária e a agricultura estão vivenciando é algo jamais imaginado na história produtiva deste país. Eu e você não temos certeza do que vem pela frente, mas a gente imagina que o que vem parece que não é nada bom. A única coisa que sabemos é que o momento é muito delicado, requer sabedoria e força da parte de quem quer o bem e a prosperidade da sociedade brasileira. Se nós quisermos mudar o rumo da nossa história, do nosso país, se nós quisermos sair dessa insegurança que vivemos nesse presente momento, se quisermos sair dessa polarização política imbecil que não leva a lugar nenhum a não ser para o fundo do poço, se quisermos interromper a corrupção, o caminho mais viável está na união, no cooperativismo, na luta por uma sociedade mais justa e perfeita. E um dos caminhos, como nós dissemos, é a união. O caminho é o cooperativismo. A história do cooperativismo começou lá na Inglaterra, onde as primeiras ideias e esboços foram idealizados frente a um difícil cenário de desemprego, fome, exploração de mão de obra, salários baixíssimos, corrupção, tal qual estamos vivendo nesse exato momento. O cooperativismo pode ser definido como a colaboração entre pessoas com interesses comuns. Quando as pessoas se juntam de forma organizada, elas conseguem vantagens que dificilmente conseguiriam sozinhas. Uma cooperativa está fundamentada no trabalho coletivo, com o objetivo de promover o bem-estar comum. O cooperativismo visa a satisfação das necessidades econômicas dos seus cooperados, bem-estar produtivo, bem-estar profissional e também financeiro. O principal objetivo é promover, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico, social, individual, coletivo, sempre de maneira sustentável e equilibrada. Os cooperativistas acreditam na sinergia, no compartilhamento de ideias e valores e também na premissa de que ninguém perde quando todos ganham. Cooperativismo é a doutrina que preconiza a colaboração e associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. O cooperativismo pode ser entendido como um sistema econômico e social baseado na colaboração entre as pessoas, onde a ideia é somar esforços em torno de um interesse coletivo, permitindo que todos compartilhem resultados e possam prosperar juntos. O cooperativismo, como eu disse, teve início na Inglaterra em 1844, quando um grupo de 28 pessoas se reuniu para montar um armazém e assim buscar condições mais favoráveis para negociar e comprar alimentos. Ou seja, a sua finalidade era proteger os mais diversos interesses econômicos e sociais dos trabalhadores. Diferente de grupos e empresas capitalistas, constituídas para gerar lucro e concentrar capital, Uma cooperativa não tem fins lucrativos, ela pertence a todos. O cooperativismo agropecuário chegou de vez aqui no Brasil em 1907, lá em Minas Gerais, por iniciativa do então governador João Pinheiro, com o objetivo de reduzir a intermediação de produtos agrícolas. Mas antes, um pouco, em 1902, surgiu a fundação da cooperativa de crédito rural Nova Petrópolis, na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, a mais antiga cooperativa em atividade no Brasil, através do padre suíço Theodor Amistad, que fundou, e o que seria hoje, a primeira cooperativa de crédito brasileira, a Sicrede Pioneira, que ainda está em atividade, com sede em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Portanto, o cooperativismo é uma história que envolve muito trabalho, vontade de mudar o mundo e mudar outras coisas. E dentre essas outras coisas, está o mais importante, mudar a forma de pensar e agir, pensar em grupo, agir em grupo, negociar em grupo, e por aí vai. Ninguém está sozinho e ninguém vive só. O cooperativismo é um jogo onde todos ganham, muito diferente do modelo que ora nós vivemos. O cooperativismo atua como alternativa social, econômica, produtiva. E para chegarmos onde queremos, precisamos estar sintonizados com o bem-estar coletivo. Caso contrário, estaremos na mesmice do presente momento. A deriva no mar Bravil, onde todos perdem, é o caso do que estamos vivendo agora, na pecuária de corte, no setor leite, na produção de grãos. E, infelizmente, uma política sem rumo na estrada da incerteza. No fim, todos vão pagar a conta. E ela vai chegar. Um grande abraço, muito obrigado. E até o próximo programa. E depois do intervalo, nós vamos comentar do Cadastro Ambiental Rural e também das taxas de juros. E vamos falar sobre o setor de fertilizantes. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre o Parque Industrial Europeu, que está diminuindo a cada dia. E que reflexos eles podem acontecer aqui no Brasil? Será uma janela de oportunidades? Nós voltamos já. É um minutinho só. Meus amigos, nesta terça-feira, nós te esperamos com a seleção brasileira que entra em campo contra o Peru. No primeiro jogo, Marcelo Borges, goleada 5x1. Fernando Diniz, começando com o pé direito. Mostrando todo o seu conhecimento, ele soube usar o que o jogador brasileiro tem de melhor. Isso faltava na seleção nos últimos anos. Eu espero a continuidade desse trabalho. Mesmo com poucos dias, a seleção mostrou um futebol totalmente diferente daquela que nós vimos aí nos últimos anos. canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara e Tumbiara e Porangatu, Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira, europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade, Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista, volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas, canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger, proteger quem você ama, o que você ama, tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas, é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui, há 20 anos. Caldrin 20 anos, com você para proteger. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar, que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por dois anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal. fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Precisamos discutir a gestão eficiente da água. Goiás, em parceria com a Unesco, é palco do Seminário Internacional Águas para o Futuro. Nós e 22 países vamos discutir estratégias para a gestão da água e soluções sustentáveis para a economia e proteção do cerrado. Lado a lado com as principais lideranças do mundo. Governo de Goiás. O estado que dá certo no centro do debate mundial sobre o futuro da água. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. Doze emissoras formando a maior rede de rádios do estado. Comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. Carpaltratores.com.br Keldrin. 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do Cadastro Ambiental Rural e também das taxas de juros. A relação entre uma coisa e outra. A homologação e regularização do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um dos requisitos para que os produtores rurais sejam contemplados com taxas reduzidas no crédito rural concedido através do Plano Safra. Pois bem, entre os benefícios criados pelo Governo Federal está a alteração que estabelece a redução em meio ponto percentual na taxa de juros do custeio para produtores rurais que possuírem o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. E mais meio ponto percentual para aqueles que adotarem boas práticas ambientais. No entanto, como a análise do CAR não depende dos produtores, sendo uma responsabilidade exclusiva dos governos estaduais, o setor do agronegócio teme que a redução das taxas de juros por boas práticas ambientais oferecidas pelo Governo Federal não seja efetiva. A iniciativa do Governo Federal traz um novo foco para a política agrícola nacional ao incentivar e premiar a regularização ambiental e fomentar a adoção de práticas sustentáveis por meio dos instrumentos de crédito rural criado como um instrumento do Código Florestal Brasileiro. O CAR tem a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo a base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. E agora vamos comentar do mercado de fertilizantes. A necessidade brasileira de importação de fertilizantes pode crescer cerca de 20% até 2030, segundo analistas de pesquisa e análise setorial para mercado de insumos do Rebel Bank Brasil. O Bruno Fonseca é um dos responsáveis por essa área. Na estimativa dele apresentada durante o Congresso Nacional de Fertilizantes da Associação Nacional para Difusão de Adubos, que é a ANDA, ele mostra que, em consideração à previsão do banco de uma produção de soja de até 200 milhões de toneladas em igual período, e por esse motivo a importância de agilizar o Plano Nacional de Fertilizantes com a produção mundial de grãos crescente, o desenvolvimento do Plano Nacional de Fertilizantes está avançando e deve ser lançado agora no mês de novembro. O Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição da Planta, o CONFERTE, disse que vem se dedicando na elaboração de políticas públicas para diminuir a dependência da importação de fertilizantes e garantir mais competitividade ao país. Entre 1998 e 2001, para se ter uma noção, houve um crescimento de 440% na importação de fertilizantes. A dependência externa nessa área custa 25 bilhões de dólares por ano. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar de um tema interessante que pode ser uma mega janela muito importante aqui para o nosso país. Nós vamos falar sobre o Parque Industrial Europeu, que está diminuindo de tamanho a cada dia. E como nós dissemos, esses reflexos podem acontecer aqui também no Brasil. E, como dissemos, uma baita de uma janela de oportunidades. Guido Juliano, bom dia. Está tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Pois é. Parece que a Europa vem assim, levando umas pancadas fortes, uma influência muito grande de alguns anos para cá, né Guido? Será fim de tempo? Fim de era? Antônio, é uma conjunção de fatores. Mas o que a gente pode dizer assim, em primeiríssima instância, é que a Europa, poucos anos atrás, a energia era a energia nuclear. E eles resolveram desativar as suas usinas e partir para comprar o gás russo. Agora, esse gás está muito pouco chegando na Europa. E todo o parque industrial e o sistema de calefação, no tempo do frio, o esquentamento, vamos dizer assim, dos ambientes, agora é feito pelo gás e que os russos vêm interrompendo e daqui a pouco não terá mais gás russo na Europa. E isso é um problema muito sério. E as indústrias, Antônio, necessitam de energia e essa energia vem acabando. Então, por esse fato, o custo para se produzir equipamentos, produtos na Europa está ficando muito alto, inviabilizando essas indústrias. Indústrias de todos os tipos, desde o metal mecânico até a transformação, indústrias de alimentos. Esta, sim, é uma janela de oportunidades quando a gente pensa no Brasil, que nós temos, nós somos hoje o maior produtor de energia limpa do planeta. Nós temos a energia hidráulica, a energia eólica, a energia fotovoltaica e a energia da biomassa. Tudo isso são energias limpas e que nós, dentro de um curto espaço de tempo, nós estaremos com superávit, ou seja, sobra de energia para oferecer para as indústrias estrangeiras instalarem as suas plantas, as suas fábricas aqui no Brasil. Então, nós já começamos, Antônio, por esta oferta enorme. E, diga-se de passagem, hoje nós já produzimos mais energia elétrica vinda das placas solares, das placas fotovoltaicas, do que Itaipu, que é a segunda maior hidroelétrica do planeta. E isso é apenas um começo, isso sem contar os nossos parques eólicos que estão se multiplicando no Nordeste e no extremo Sul do país. Tudo isso é uma grande janela de oportunidades, Antônio. É, e tem também a produção de gás, produção de energia, através dos frigoríficos brasileiros, do abate de bovinos, suínos e frangos também, que já utilizam esses dejetos para a produção de gás. Já tem frigorífico aí, utilizando o próprio gás e vendendo o excedente. Exatamente. Sabe, esse país, queira ou não, é um país abençoado. É uma pena que a gente está vivendo um momento delicado. Mas é um país que nós poderíamos estar assim, tranquilo, num oásis de felicidade nesse país. Mas não estamos não, porque a ganância parece que fala muito mais alto do que a consciência, né, Guido? Antônio, Brasília precisa enxergar o Brasil. Não só os interesses dos políticos em Brasília. Se a gente imaginar, nós somos e vamos continuar sendo cada vez mais o grande celeiro do país. Nós somos o maior produtor de soja do planeta e nós produzimos o arroz para o nosso gasto, o feijão para o nosso gasto. O trigo, nós usamos, utilizamos em torno de 12 milhões de toneladas ano, mas na realidade nós produzimos 10 milhões. O restante a gente compra de fora da Argentina e de outros países. Nós estamos produzindo alimentos para os brasileiros. A nossa carne, nós produzimos, vamos produzir esse ano, acima de 30 milhões de toneladas de proteína animal, seja bovina, aves e suína. Isso dá de sobra para o Brasil e ainda nós exportamos muito, muito. E Antônio, vamos imaginar a nossa estrutura em termos de minerais. O ferro, nós somos o quinto maior produtor de minério de ferro do planeta. Nós produzimos uma quantidade enorme de alumínio através das nossas rochas de bauxita, onde nós extraímos a alumina. Então tudo isso são riquezas que o país tem que aproveitar para seu povo. E Brasília tem que enxergar isso. É, o problema é que eu não sei se não estão enxergando ou se não querem enxergar. Querem um exemplo? Nós não precisamos produzir mais petróleo, né Guido? Quer dizer, precisamos talvez mais alguns anos só. Não é muito pouca coisa. Nós temos hoje todas as condições de fazer nossos carros movidos a etanol e a eletricidade. Nós temos tudo na mão. Agora estão querendo abrir a bacia lá, a foz do rio Amazonas para extrair petróleo? Para quê? Antônio, não há necessidade disso. Nós somos, hoje o Brasil é um grande produtor de petróleo. Nós chegamos a produzir 4 milhões e 300 mil barris dia de petróleo. E eles estão querendo agora explorar o nosso Atlântico Equatorial, acima ali da ilha de Marajó, que é uma jazida enorme que deve estar em torno aí de 4 a 6 bilhões de barris. Ah, há a vontade de se fazer, mas a nossa vocação aqui é produzir energia limpa. Mas, evidentemente, os lobbies são muito fortes e eu acredito que haverá autorização por parte do Ibama, mesmo com todos os aspectos em contrário, mas mais cedo ou mais tarde a Petrobras e outras empresas irão explorar este petróleo. É uma outra grande riqueza. Assim como fizeram com o Belo Monte, né, que não precisa daquela usina e está lá a usina só para... É, foi uma maneira de se jogar uma montanha de dinheiro numa hidrelétrica que tem os seus grandes problemas ambientais e também problema de geração de energia. É um problema. É, agora estão tentando descobrir como é que ela tem que produzir energia. É, infelizmente, Guido, eu acho que nós ainda vamos pagar um preço muito alto. Pela inconsequência de meia dúzia. E o povo continua pobre. E o povo continua do mesmo jeito e não vai comer picanha, não. Pode ter certeza absoluta. Guido, muito bom dia. Muito obrigado, Guido. É um prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Os sorrisos têm o mesmo efeito sobre a humanidade como o sol sobre as flores. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus lhe dê muita saúde, muita esperança, muita fé. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, primeiro impacto continuação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho